Foi uma tarde de domingo Arrumou as suas malas Comprou sua passagem Para onde eu não sei E na hora da partida Evitei a despedida Foi só para não chorar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar Vou fazer o meu apelo Pois é grande o desespero Ficar longe de você Agora volte a nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Sou eu, seu amor Volte a nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Sou eu, seu amor Volte a nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Volte a nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Agora volte a nossa cama